Califas teve um ano de sucesso e vocês sabem, né? Vocês que estão em casa, que acompanham a gente semanalmente, sabem que tem novidade chegando por aí. Mas hoje o Salom quer dar um recadinho pro pessoal que esteve com a gente esse ano, não é isso, Salom? Sim. Hoje não vou fazer chamada para que vocês venham me prestigiar, ajudar o Califas, me ajudar a comprar um carro. Hoje eu quero especialmente agradecer a cada um de vocês que nos prestigiaram ao longo do ano, amigos, clientes, familiares. E peço que Deus abençoe o lar de cada um de vocês, que sejam extremamente felizes e que se amem muito. E que o novo ano de 2015 seja um ano muito próspero a cada um de vocês. E continue nos prestigiando aqui no Califas e são sempre muito bem-vindos. Bacana. Agora se quiser fazer reserva pro fim do ano ainda dá tempo, tá? São as últimas datas, dá pra você reservar aqui pro fim do ano com fraternização, amigo secreto, dá tempo. Passa o telefone e endereço pra gente, Salom. 2451-8818, o endereço é Rua Cônigo Valadão, 1364, esquina com a Rua Itapejica. Califas, a comida árabe mais tradicional da cidade. Não perde o tempo, olha. E vem pra cá. Venha, primo.